It's hard to breathe, but I'm sorry Como é que é pessoal? Bem-vindo a um vídeo de ProCycling Manager de 2020 Como é que é pessoal? Bem-vindo a um vídeo de ProCycling Manager Ficamos em Top Car E com um adicional rolo dos Grand Prix Ficamos a isto E agora vamos já de seguida para este que é o Stervan Zower Ele está em plana Pronto, não é capaz de ganhar forma e ritmo e isso tudo E vamos tentar sustituir ali ao sprint Mesmo a gente faz uns sprinters Até lá! Bem cá estamos aqui para o nosso grande grande prémio praticamente plano Isto deve ser uma chegada ao sprint mas vamos tentar lá estar entre entre os primeiros pelo menos no top 10 ou no top 15 geral em vão ao sprint Vamos ver os favoritos Agora aqui estão os favoritos que são os sprinters Olá e bem-vindos! Olá e bem-vindos! Vai ser um dia monotonoso quando se trata do terreno mas pelo menos as equipes com os sprinters não estarão se desculpando e claro que esses oportunistas com um pouco de esperança não farão a sua vida fácil Bem cá estamos aqui numa fogazinha quer nos mostrar? Vamos já para isso lá para a frente Bora! Bora lá numa fuga já Estamos aqui prontinho já para ela Prontinho já para a fuga Vamos aqui a reparar Um par de equipes se colocaram como pacemakers para o pack eles obviamente não têm ninguém no grupo de breakaway Esse é o fim do breakaway o pack não lhe deu chance Deixar Vamos lá deixar Caracos Atac! É um bom momento para mostrar o time as cores Olha lá que eu tenho feito canhos aqui atrás Caracos 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 Nada! Sou tão perigoso Não me deixam sair Esqueço lá isto Vamos lá ver aqui melhor Estratégia da corrida Estratégia de corrida Estratégia de corrida Terminar no top 15 Está-se na fuga pelo menos 60km os últimos 120km Está bem Espera lá Espera lá Os outros estão-vos a deixar fugir A mim? Nada Não me estão a deixar fugir sequer Não me estão a dar hipótese de fugir Deve ser muito perigoso Eu Eu fui De nada De nada Estamos mais cansados do que propriamente a do que propriamente a do que propriamente aqui a busca para o sprint final Estou a ver Vamos voltar ao 120km Volte a tentar Vamos tentar a nossa fugazinha Vamos ver se a gente agora consegue A fuga Zumba Bora Lá vamos nós Esquece Nada Não sei porquê Mas pronto Não conseguimos A nossa fuga Não sei porquê Olha Começar Já não tenho que tomar nada Não temos fugas Nada Bem estamos a ação Os gajos não nos deixam De a ação Mas também acho Bem estamos a sentar mais uma vez Lá para a frente outra vez Aqui fazer aqui Não está a escrever aqui eles Bora Acho que temos 2m Olha Temos 2km em tudo Mas não está mal para o ministro não dizer Para o manager não dizer Porque não damos equipa de nada Bora Outra vez Siga que lá Vamos nós Bora Esquece Esquece Já está mais comprovado Não vão deixar sair Bem pessoal A fuga está posta de parte Porque sou muito perigoso Muito perigoso Não estou a deixar Fugir aqui do pultão Pronto Já estamos aqui a chegar aqui a meio aqui na corrida Minha aqui Uma fogazinha para fazer Manada Não me deixam sair do pultão Mas calma Até aos 60 aqui não posso tentar Há um ritmo 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 32 Vamos ver agora Vamos ver agora Ó Esquece Nada Nada ainda bem Não vamos tentar mais nada Esquece Não nos deixam Não vamos tentar Um minuto e 10 para o grupo da frente. Isto é graças a nós. Também que temos a reduzir isto de certeza. Estamos a esperar pelo espírito final. Já não está mau. Vamos dizer que tem uma velocidade boa por isso. Um minuto. Vamos a espreitar. 10 homens na frente. Aqui estão eles. Isto tinha tudo que era para dar certo. Eles começarem aqui a provalar. A fuga tinha tudo que era para dar certo. 10 homens não é sempre que deixam andar 10 homens aqui na frente. Ainda lá para trás. Aqui com o nosso Paco. Já reparamos aqui. Já não vamos atacar mais. Há tempo que agora já não há hipótese sequer. O grupo da frente já se está a partir. O grupo da frente já se está a partir aí. Estou já há menos 30 km. Estamos aqui. E de energia não muito diferente dos outros. Em comparação aqui com o Johnny Brandel. Também é atrapador. Estamos um bocadinho assim desgraçadinhos da vida. Pronto. Pronto. Estou praticamente já há 20 km. Estamos lá quase. Já solta um na frente. Veja lá bem. Já apanhamos todos. Praticamente já os apanhamos todos. A gente apanhamos todos. A gente já tentaria atacar. Vamos ver. 13 km para o fim. Olha. O gajo caiu. Têm a corrida estragada estes. Estes têm a corrida estragada já. Já está tudo posicionado. Já está tudo posicionado. Está tudo posicionado. Está tudo posicionado. Bora, 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 bora. Já perdemos a força. Agora apanhamos a força ali a meio. Estávamos jogos bem posicionados. Mas acabamos aqui no quê? No 9º lugar. Tínhamos que acabar em 15º. Acabámos no 9º. Não está mal. Um grande sprint. Podia ter sido certo. A gente ganhou uma vantagem ali. Mais bonito. Vai ser força. Não está mal. Nada mal. O 9º lugar. No meio dos sprints. Este aqui da nossa equipa que ainda nos passou. Também não sendo sprinta. A gente passou a frente. Já nos lá vem. Graças. A gente atacou cedo demais. Olha. Ficamos em 1º. Com equipas. Ganhamos. Nada mal. Vamos já para o próximo grande prémio. Este foi muito bom. Terminámos no top 10. O objetivo era terminar no top 15. Terminámos em 9º. Está bom. Mostrar-se na fuga foram 8 km. Foi muito duro. Veja-se que ainda ganham uns 24 pontos. Não está mal. Não está mal. Bem. Vamos já lá agora para a próxima grande prémio. Que é o Throfegs. O Mag. O Mag Throfi. Já agora aqui no dia a seguir. Ora vamos lá. Aqui para o nosso grande prémio. Apenas de uma etapa. Como é que vai ser a etapa. Antes um pouquinho alto de baixo. Mas é para os sprinters lá mesmo. Bem. Já temos aqui os favoritos. Que são os sprinters. Vamos tentar cometer. Estou a remeter melhor dizendo. Vamos lá. Aqui temos que trabalhar aqui na frente. Vamos lá trabalhar na frente. Estamos aqui já para este grande prémio. Este grande prémio que se mantém aqui. E uma chegada ao sprint. Que se prevê. Ora está uma fogazinha. Para a televisão. E deve ser. E depois é quase tudo. É querer atacar. Abusão logo. Da sorte. Estão agora. Estão agora a trabalhar aqui na frente. Tentar ir atrás deles. Mais calmo. Mais calmo. Mais calmo. Assim mais calminho. Deixar o nosso companheiro avançar. Tem. Agora há mais de um minuto entre eles. Estão. 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 Estamos aqui a apanhar o nosso colega de equipa, já está roto, se pode ver aqui, já está roto o senhor ciclista. Também tem estas aventuras e depois não tem assim de pujança para aguentar isto. O gajo é que queria jogar ali aqueles 10 que estão lá na frente, mas não conseguiu. Põe muito esforço e olha, põe um esforço em vão. Ah que gripe agora. Já chegamos aqui ao meio aqui da etapa. Vamos descansar agora, já andamos aqui a fazer não sei o que, não sei se nós andamos a fazer isto. Não sei se eu deixo de chamar aqui na estratégia. De logo de chode. Calma-te a frente. Já tinha feito. Não ia dizer que já tinha feito, afinal nada. Bora, vamos arrancar aí. Que ainda não fizemos. Sabe a que sim, mas afinal nada. Deixou por pouco. Eles realmente estão se movendo. O gajo não pode se empurrar muito longe ou vai começar a romper. Vamos aqui. Vamos aqui fazer mais um detalhe disto. De correr aqui. Nós já aqui estamos dentro dos 40km finais. Estamos aqui ainda atrás da fuga. Aqui atrás da fuga e do nosso objetivo. Faltam poucos quilómetros. Mas estamos cá. Vou pôr este que eu sei que eles não vêm até o fazer. Deixa lá ver. Ah, aí está. Posso descansar agora. Posso descansar agora um bocadinho, já chega. Vamos ficar a apanhá-los. Falta que quase 30km para o fim. E está tudo controlado. Então há 34 segundos. Por isso está controlado. Não vale a pena. Calma-se. Não vale a pena atacarem mais. Daí a gente vão-vos apanharem também. Estar a andar mais cedo devemos apanhá-los. Vamos ver se a gente também consegue chegar ao fim. Discutir a etapa. Visto que neste ano temos aqui. Temos o objetivo. Ah, pronto. Mas também temos que fazer boa figura. Não podemos andar aqui a fazer má figura aqui. Acabar isto aqui. Tarde. A aumentar o ritmo. A aumentar o ritmo. Os gachos. Pois é filho. Como é que estão então? E aumentar temos. Já está a apanhá-lo. Já? Outra vez? Está bem. Bem, estamos a ficar de rastros completamente. Veio que é um ritmo muito avassalador agora. Vamos lá. O gelo. Já estávamos discutir nada ao sprint. Pelo menos parece-me. Parece-me. Parece-me que não estávamos discutir nada ao sprint. Pelo menos. Então. É mesmo assim que estamos em quarto lugar. E pensávamos que não íamos discutir nada. Pelo menos. Arrancamos aqui. Um quarto lugar. Mesmo quase às portas aqui de um. Um top 3. Mesmo assim. Foi bastante bom. Não. 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 Eu acho. À espera. Melhor resultado. Eu estava a pensar que a gente não íamos fazer assim. Grande coisa. Olha que ainda temos aqui o 17º. Johnny Brandão. Equipas. Chegamos em 3º. Com o mesmo tempo do 1º. Não está mal também. Para equipas. Também estamos aqui a melhorar. Está lá na frente. Fiz o que a fazer. Está satisfeito aqui com o meu desempenho na corrida. Um quarto lugar. Muito bem. Sim senhora. Bem pessoal vamos ficar por aqui deste vídeo, acompanhem o percurso deste jovem ciclista que já está na segunda temporada, que tal, fiquem bem e até a próxima, fui!